É, o governo quer mais impostos e vai taxar geral as compras vindas do exterior. Vai ser o fim da Shein Internacional, o Shopee Internacional, o AliExpress. É o fim desses marketplaces? Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Se você não me conhece, me chamo Gilmar Teobaldi. Sou fundador aqui da Academia de E-Commerce e a gente já tem quase 300 mil seguidores aqui. A gente faz muito conteúdo sobre E-Commerce. A gente vive isso há mais de 10 anos. Tem uma operação real onde a gente envia mais de 500 pacotes todos os dias e vende alguns milhões de reais por ano no comércio eletrônico. Então, se inscreve aqui embaixo para você ser notificado de vídeos de qualidade sobre o comércio eletrônico, de quem vive esse negócio. Bom, vamos lá. Vou trazer alguns pontos aqui para a gente refletir sobre esse assunto. Nesse momento, as compras são isentas? Comprar do AliExpress, comprar da Shopee Internacional, da Shein Internacional, ou até do Mercado Livre que tem vendedores internacionais. Nesse momento, são isentas? São isentas até 50 dólares sendo vendidas de pessoa física para pessoa física aqui no Brasil. Aí o governo justifica o seguinte, está sendo fraudulento. As empresas do esterô estão vendendo como se fossem pessoas físicas e aí está tendo a fraude nesse processo aí. Não é uma pessoa física lá na China vendendo para um consumidor aqui no Brasil. Eles usam como se fossem, mas é uma empresa. Então, esse é o ponto do governo. Vamos taxar porque está sendo fraudulento. Não é uma pessoa física. Esse é o primeiro ponto. O governo justifica isso. No fundo, eu entendo o que eu acho que o governo quer é dinheiro. Mas a regra diz, até 50 dólares, se for de pessoa física para pessoa física, é isento de impostos. Mas, se essas vendas forem feitas de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, já existe uma regra ou imposto de 60% sobre o valor dessa compra. Só que ninguém compra de empresa lá fora. Vem sempre como se fosse CPF vendendo para você. E aí surgem algumas perguntas. Mas, eu já sou taxado. A Receita Federal já não cobra esse imposto. Eu compro da China e sou taxado todas as vezes. Ou algumas vezes. O que acontece? Como o volume é muito grande, são bilhões. São bilhões. O governo estima em arrecadar 8 bilhões taxando as compras internacionais. Então, imagina, taxando um pouco. Então, são bilhões em compras. Muitas coisas vêm da China. Principalmente da China. A lei vale para qualquer compra internacional fora do país. Mas, o que acontece? Uma pequena parte é taxada. Então, o governo quer taxar tudo agora. Na visão do governo, vai ficar melhor porque não vai ter que chegar aqui, passar pela receita. Vai ser taxado na hora da compra. Você vai pagar o imposto na hora da compra internacional. Isso está valendo agora? Ainda não. Calma, já vou falar sobre isso. Mas, o que acontece? Se você pagar o imposto na hora da compra, não vai ser tão interessante comprar na China. O governo diz que não, vai chegar rápido. Comprou, vem logo, chega e recebe logo. Não tem todo um processo de desembaraço, fiscalização na receita na hora de entrar no país. Só que sim, chega mais rápido, mas chega mais caro. Então, é melhor comprar no Brasil. O governo alega que o benefício é de pessoa física para pessoa física, mas que está sendo feito isso de forma fraudulenta. Por isso, vai taxar tudo. Minha visão, o governo quer mais impostos. Essa justificativa não está sendo muito plausível, no meu ponto de vista. Então, rumo a outra justificativa. A gente quer taxar porque a gente quer recolher mais tributos, porque é injusto, as pessoas não estão pagando impostos por esses produtos. E tem gente que quer trabalhar, tem muita gente comprando de lá e fazendo venda aqui no Brasil. Aí não paga imposto na compra, não paga imposto na venda. Podia ser mais bonito o governo justificar dessa forma. Jumar, mas quando vai começar a valer essa regra? O governo está editando uma medida provisória para poder taxar essas compras. Jumar, se eu comprar agora, posso ser taxado? Se demorar lá 15, 20 dias, talvez o governo já tenha editado essa medida provisória. Ou não, pode ser que saia daqui a 3 meses essa medida provisória. Mas o governo já sinalizou, inclusive, no planejamento estratégico do governo de arrecadação de impostos, está lá 8 bi de compras feitas internacionais. Então, vai ser taxado. Agora, quando isso vai sair, pode ser daqui 5 dias, 10, 1 mês, 2, 3 meses. Então, é isso que a gente entende. Mas, vou comprar agora, tem o risco de ser taxado? Talvez sim, ou não. Mas olhando para marketplaces como AliExpress, que tem aqui no Brasil, Shopee, Shen, Mercado Livre e Compra Internacional, eles serão impactados com essa mudança? Com certeza absoluta. Se tem gente comprando internacional via Shopee ou via Shen, vai ficar mais caro. A compra vai ser taxada na hora. Não é, ah, fiscalizou, passou, não. Na hora de comprar, vai taxar. Por isso que o governo estima receber. Ele deve criar algum software, algum mecanismo, que toda compra que é feita no esterol vai ter que passar por essa validação de pagar os 60% sobre o valor da encomenda. E não é só 60% não, viu? 60% é do governo. A regra, pelo que eu entendi, vai valer como se fosse importação simplificada. Não tem? Até 3 mil dólares você pode fazer uma importação simplificada? Acho que vai ser mais ou menos assim. 60% mais o ICMS do estado que você vai comprar, que dá uns 80% em cima da nossa venda. Vai ficar inviável continuar fazendo comprinhas do AliExpress, da Shen e da Shopping Internacional. Meu ponto de vista é esse. Eles serão impactados? Sim, serão impactados com isso. Agora, como profissional, como um vendedor de comércio eletrônico, como um mentor de vendedores do comércio eletrônico, eu digo que é bom. Eu digo que é bom. Por quê? Porque hoje tem gente usando 20, 30, 40 CPFs diferentes para comprar e compra e compra. O cara compra 500, 1 milhão por mês da China. Não é taxado por isso. E aí ele vem aqui e esses mesmos CPFs já vendem em várias contas de marketplace diferentes. E o que acontece? Acaba que você quer trabalhar certinho, você quer ter um negócio estruturado. Esses caras não querem estrutura, eles querem ganhar o dinheiro e continuar. Você quer um negócio estruturado, quer fazer um negócio certo? Você se lasca. Você não consegue concorrer com esses caras. É injusto para quem faz uma comprinha ou outra, pessoa física mesmo, eu acho injusto. Ah, poder comprar mais barato lá fora, um negocinho. Acredito que isso aí não vai mudar o jogo do governo, não. Agora, vai combater muita pirataria, muita empresa, pessoas que estão trabalhando de forma errada. Aí você fala assim, pô Gilmar, mas o brasileiro tem que dar o jeito de ganhar seu dinheiro. Pô, mas tem o outro que também está querendo ganhar. Quando a gente olha por esse lado, pô, mas é injusto, é uma forma de ganhar dinheiro, pobre, não sei o quê. Mas o outro também é pobre e está querendo fazer a coisa certa e ganhar seu dinheiro também. Quer criar um negócio sustentável para sustentar a família dele a longo prazo. Esse cara que é pobre, está fazendo isso, é para ganhar um dinheirinho. Daqui a pouco já não dá mais, daqui a pouco o governo taxa, daqui a pouco o cara quer fazer certo, para ter esse negócio dois, três, quatro, cinco anos, não consegue, porque tem o cara fazendo tudo errado. Então assim, é injusto para quem está fazendo errado e justo para quem está fazendo certo. Então assim, são dois pontos de vista bem diferentes. Eu como defendo, oriento que as coisas sejam feitas certas, eu defendo que não tem como crescer, não tem como escalar se você não fizer as coisas de forma correta. Pagar os impostos que você tem que pagar. Ah, mas é muito imposto, Gilmar. Eu sei que é, eu pago. Inclusive milhões em impostos. A gente vende aqui milhões por ano e eu pago milhões em impostos. 15% mais ou menos, 10% a 15%, porque algumas empresas mais, outras menos, do que eu vendo fica de impostos. Mas é assim que eu estou escalando o meu negócio. Lá no passado eu já vendi, comprava nos Estados Unidos e vinha sem nota e eu vendia no Mercado Livre lá para 2010. Eu já fui esse cara também. Só que o que acontece? Acontece, eu entendi no processo, que só consegue escalar, só consegue crescer se você fizer as coisas corretas. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, escreve aqui embaixo o que você pensa. Dá a tua opinião, que a tua opinião vai ajudar para somar aí com esse vídeo, que eu não sou dono da verdade também. E se inscreve aqui no canal, que aqui é porreta. É quem está no campo de batalha e está trazendo notícias para você. Até no próximo vídeo. E até no próximo vídeo.